Paratatatatatara Isso daqui é o que? Um sinal escrito Libras, escrita, texto Escrita de sinais Escrita o que? Configuração de mão assim Depois faz assim Olha, primeiro assim, depois assim Segundo o que? As mãos estão assim, assim E bate duas vezes Esses dois conectados Tudo é assim, assim e assim Então o que é isso? Português, tradução Isolo Entendeu? Mas o contexto o que? Isolo Lá numa loja Eu fui Comprar Porque eu pensei Casa, construí Aí um surdo trabalha lá Eu sei que lá E ele perguntou Você lista Me pergunta Eu expliquei Cada item Um item explicar E também tesouro Viu? Mas eu sinalizei Tesouro lá e ele entendeu Colocou na lista e ocultou Por que explicar o que? Por que explicar o que? Por que eu comprar material Eu substituí Eu sinalizei assim Fazer um outro, por exemplo Eu estou sinalizando Com que explicar o que? Construção A construção Eu usei tesouro Então não precisa fazer assim e assim Pode ir direto e Nesse jeito Construir Construir com tesouro Significa Construir Usando Tesouro Então é conectado em um sinal só Construir com tesouro Então eles e os surdos no contexto sinalizam direto O verbo Então eu asa Tesouro construir Viu? Então os ouvintes falam Substantivo Os surdos sinalizam mais o verbo Por trás E a mesma coisa É o jeito Conecta um Reconecta o outro Cultura de cada um Só Tá bom? Então você aprendeu O sinal substantivo E Assim Mais nós Sabe O surdo sinaliza mais o verbo Construir com tesouro Tá bom? VAMO!